Rosário é uma cozinheira de mão cheia, mas na verdade quer distância do fogão. Tá na hora de eu correr atrás do meu sonho, pai. Eu não quero ser chefe de cozinha, eu sou uma cantora. Pra ser feliz, ela tem que estar aí em cima de um palco. E de preferência, juntinho do ídolo Fabián. Meu maior sonho da vida, Fabián, é gravar uma música com você minha. Dia 11, começa a edição especial desse grande sucesso nas tardes da Globo. Cheias de charme. Oh sol, vê se não esquece, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. A dor pode te impedir de ser o sol. Novalgina, um grama, tem duas vezes mais analgésico. Alívio rápido e eficaz da dor. Novalgina, rápida na dor, pra você voltar a ser um sol. O Brasil está unido contra a dengue. Nesse sábado, dia 2, participe do dia D de mobilização contra a dengue. Chame a sua família e vizinhos. Vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Incentive as crianças a participarem das ações nas escolas. 75% dos focos estão em nossos domicílios. São 10 minutos por semana para se proteger. E receba os agentes de saúde e os de endemias. Em caso de sintomas, hidrate-se e procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Agora a Nivea Luminos tem um sérum pra cada tipo de marca. E funciona? Pode confiar. O sérum anti-marcas número 1 do mundo reduz marcas de sol, pós-acne e envelhecimento em até 71%. Nivea Luminos 630. Funciona. Sinal Verde Carrefour. O caminho tá liberado pra aproveitar as nossas ofertas imperdíveis. Fraldinha, 27,89 o quilo. Arroz Blue Ville, 5 quilos, 24,99. Brama Shop, 473 ml, 3,79. Fralda Huggs Natural Care, 39,90. Lava Roupas em Pote Xan e Pê, 1,6 kg, 19,90. Todos os iogurtes e salgadinhos Elma Chips, leve 3, pague 2. Tá muito barato, venha conferir. Beba com moderação. Bom dia, estamos chegando aqui pela Rádio Gaúcha, tua companhia. Tudo o que você precisa pra começar o dia bem informado. Temperaturas altas, especialmente agora pela manhã. Pra quem está se deslocando aqui pela região, vamos às informações do trânsito. Esse mercado de luxo chegou em Porto Alegre, não tinha. Essas lojas escolhem muito bem as cidades pra estarem. Fim de tarde, daqui a pouco, tem um baita jogo na noite de futebol. Na Gaúcha. As equipes, na sequência, vão deixar a concentração rumando pro estádio pra mais um clássico. Apetuar o metrô. E a Gaúcha, a tua companhia. Nesse clássico que vai ser de moda. Gaúcha, a tua companhia. A tua voz. Sempre um filmão, pode crer, sempre tem nessa sessão. Eu vejo tudo, quer ver comigo? E agora veja a minha TV e sem pausar. Sessão da tarde, é pra galera. É só você se acomodar, porque vai ser tão, tão demais. A sessão da tarde, 50 anos. Filme pra assistir junto. Em março, uma programação especial. Somos a mais valiosa rede global que conecta startups, empresas e fundos de investimento. Em 2024, receberemos mais de 20 mil pessoas de 60 países. Serão milhares de startups e investidores reunidos em um só lugar. Garanta seu ingresso. South Summit Brasil. 20, 21 e 22 de março, em Porto Alegre. Grupo URBS. Strategic Media Partner. Amanhã, você vai conhecer as duplas que estarão na nova temporada da Dança dos Somosos. No Quem Vem Pra Cantar, Diego Martins sobe ao palco pra cantar com uma dupla misteriosa. No The Wall, os novos desafiantes são uma dupla paulista que largou tudo pra ver no Sertão do Nordeste com um projeto educacional. E é claro que o Domingão tá vendo o Big Brother Brasil. A gente não deixa passar nada. Amanhã, 5 e meia da tarde, Domingão com o Ruki.